Finalzinho da tarde, na praça do Ilha Bela, quanto muitos estão trabalhando, outras pessoas estão reunidas com os amigos, jogando aquele truco, como você conhece, comemorando também, aproveitando a vida, né? Nós vamos atrapalhar eles um pouquinho, ver, sempre reunidos aqui. Eu posso atrapalhar os senhores um pouquinho? Boa tarde! Sempre passa por aqui, joga um pouco de truco. É, certo, jogamos, brincamos todos os dias aqui, de segunda a domingo. De segunda a domingo? É, segunda a domingo. Fala pra mim, assim, essa importância de reunir os amigos pra jogar esse truco. Amigo, hein? Ah, é bom, isso é bom pra passar tempo, né? A gente fica aqui tranquilo, passa a hora, é muito bom. A gente tava parado aí, eu fiquei com os amigos aqui. Quando não tá no jogo, é amigo, mas entrou na hora do jogo, aí é mata-mata. É, a gente perde um pouco, mas... É amizade até na hora de bater, né? Bateu... O demais, chora menos. Chora menos? Mas fala pra mim, o senhor, aqui, quem que já venceu as partidas aqui hoje? Rapaz, tem um monte de lago aí, pai, olha aí, tem uns partidas... Tem aquele lá, aquele chapéuzinho lá, ó, bate todas, aquele lá também, ó. É o presidente, bate todas. Bate todas? Mas fala pra você ser sincero, quem que é um dos melhores aqui? Ali, ali. Ah, é? Ali, ali. Todo ladrão, rapaz. Mas fica treinando em casa, será? Ah, rapaz, não tem ruim, não. Não tem ruim. Não tem ruim. Não tem ruim. Todo mundo é bom aqui, né? Todo mundo é bom. Porque não é viada gay. Vamos ver a outra turma ali também, que são aqui no coreto da Praça Ilhabela. E outra turma aqui também. Eu posso atrapalhar os senhores um pouquinho aqui no jogo? Fala pra gente a importância de se reunir na tarde aqui, pra jogar um truco na Praça Ilhabela. É bom demais. É um passatempo pra nós. É? Opa, é ótimo. Quem que tá vencendo aqui? Ó, ó. Eu cheguei agora. O senhor chegou, mas já tá vencendo? Eu cheguei agora. Eu tava numa reunião muito bonita. Eu tenho 90 anos, meu vencedor. Você viu? O senhor gosta de jogar truco? Não, eu jogo cacheta. Ah, é? O senhor gosta de jogar? Ah, adoro. Por quê? Todo dia. Até meio-dia eu faço alguma coisinha em casa. Depois de meio-dia eu venho pra cacheta. Vou mostrar as cartas pra gente. Não mostra pra eles, viu? Já bateram, já bateram. Já bateram, ó. Já bateram, ó. Já bateram. Cartas boas aí com o senhor. Boas, boas, meu. Bateu. Boa é a dele. Vai ganhar dele? Boa é a dele. O senhor tá jogando pra ganhar dele, no caso. Lógico. Eu tô ganhando pra ganhar dos quatro, mas... Aqui só tá dependendo de uma cobertura pra fazer pra nós, pra ficar melhor. Porque promessa de política há três anos atrás, diz que ia fazer uma cobertura pra nós e até hoje não fizeram. E todo dia que vocês vêm aqui? Agora nós estamos esperando... Todos os dias. Agora nós estamos esperando a próxima eleição. Nós estamos esperando a próxima eleição pra hora que eles vão pedir voto nós cobrar dentro. Uma cobertura aqui pra jogar. Lógico, mas tem uma cobertura. Aí eles vieram pedir voto aqui pra nós, a eleição passada. Aí prometeram que ia fazer uma cobertura pra nós. Então nós vamos... Na hora que eles virem, nós vamos cobrar deles. Tá certo. Falaram, então vocês querem vir pedir voto? Então vocês vão pro outro lado, porque vocês não prometeram pra nós e não deu nada. Fizeram nada. É. É fácil se treinar. É. Bom jogo pra vocês aí, viu? Obrigado. Obrigado. Boa tarde pra vocês. Obrigado. 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 Obrigado.